Essas imagens feitas por vizinhos da Dona Divina mostram como ficou a casa dela na hora do incêndio. Era madrugada, por volta de três horas da manhã, quando o fogão, a lenha dela, que ficava exatamente nesse ponto, começou a pegar fogo. Em seguida, houve uma explosão e foi com a explosão que a Dona Divina, que estava dormindo lá no quarto, fechadinha, em casa, percebeu o que estava acontecendo. Quando ela viu o clarão, ela já correu aqui para fora, já correu, já escapou do fogo, os vizinhos já estavam na porta para tentar resgatá-la, salvá-la, mas infelizmente o resultado foi isso aqui. Ela que trabalha como costureira, perdeu toda a matéria-prima, ela estava começando uma marca própria, fazendo lingeries, roupas e agora o que restou foi apenas cinza. O que já era difícil, ficou ainda pior. Com certeza, muito pior, porque com o meu trabalho eu tinha o sonho de conquistar a minha casa própria, o sonho de ajudar a cuidar do meu neto. Eu tenho nove netos, mas ele em especial porque ele sofre de distrofia muscular de Duchenne e eu tinha muita vontade, eu tenho ainda, de ajudar a cuidar dele. E com a ajuda das pessoas eu vou começar de novo, eu não vou desistir. Ô dona Divina, eu vejo aqui máquinas queimadas, a senhora tinha quantas? Eu tinha oito máquinas. Queimou tudo? Tudo, não sobrou nada. Todas queimadas? Todas. E aí como é que fica agora a situação, como é que a senhora vai fazer? Uai, eu vou depender da ajuda, da contribuição do povo e de todo mundo que puder me ajudar com tecido, com elásticos para lingerie, com as máquinas, o maquinário, cama, roupas de cama, tudo. Eu perdi tudo, televisão, eu não tinha máquina de lavar, tanquinho, não sobrou nada. Então se você aí de casa pode ajudar a dona Divina, ela está aqui no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, o telefone está na tela, o endereço está na tela também. Você não deixa de ajudar essa mulher porque olha só, o fogo foi tão intenso, tão complicado que até mesmo as panelas de ferro ficaram derretidas. Você não deixa de ajudar essa mulher, você não deixa de ajudar essa mulher.